Fala pessoal, beleza? Bacana com vocês? Seu amigo Jair aqui de novo. Pessoal, hoje eu já levantei bem cedo aqui, né? Eu vim para a oficina mais cedo porque eu preciso começar a adiantar um projeto que começou a me dar um pouco de dor de cabeça ontem. Só que é coisa tranquila, é coisa que precisa de tempo, precisa de ajuste para você começar a resolver. O bom de acontecer isso, e sempre vai poder acontecer, não pense você que a gente que mexe com isso aqui todo dia não passa por algum tipo de dificuldade na hora de fazer um projeto. Estou executando uma cuba aqui e ela é de dimensão grande. Essa cuba vai medir 1,92m, é num porcelanato da Porto Belo, é um porcelanato duro, quebradiço, e ela tem uma abertura muito grande. Essa cuba de 1,92m por 45, ela tem uma abertura de 75cm. Então isso enfraquece muito uma peça dessa. E ontem eu tentei iniciar a abertura dessa cuba sem fazer o reforço. Normalmente a parte de reforço eu só faço depois da abertura, porque facilita mais, o reforço atrapalha um pouco você conseguir espaço para fazer o desbaste. Terminando ela, ela partiu no meio. Então eu vou explicar para vocês por que eu tentei fazer sem reforço, e que tipo de reforço eu estou fazendo nessa bancada aqui hoje para resolver o problema, beleza? Fica o dedão nesse like aí que esse vídeo vai ser top. Se inscreve nesse canal e ativa as notificações. Bom, essa aqui é a nossa peça, que eu estava fazendo a abertura. Como eu falei, é um porcelanato da Porto Belo, é o Agatha Nacre. A peça vem com 1,80m por 60cm. E olha o tamanho da abertura dela que eu estava fazendo. Então, essa parte era a parte de cima dela, né? Eu estava terminando. Eu já tinha feito todo o desbaste da parte de dentro do quadro, que é a mais complicada, né? Já estava prontinho. E eu já estava feita a minha esquadrida lá de cá e estava finalizando essa aqui. Eu acredito que na hora de eu estar terminando esse desbaste, tinha algum carocinho debaixo da minha bancada, né? E forçou ela um pouco e ela quebrou. Mas tranquilo, né? Isso aí vai acontecer. Pela sua abertura ser muito alta, você vê, ela vai dar 75cm aqui, mais ou menos 30 e poucos, 35cm, se eu não me engano. Eu acho que até um pouco menos que isso. Então, enfraquece sim, existe o risco de partir, né? E essa abertura eu não posso passar na riscadeira, porque o esmalte desse piso está estourando muito. E se eu passar um risco mais forte lá, como é o indicado, para não estourar o esmalte, ele vai partir. Aquela peça foi a segunda que eu tentei fazer, ela já partiu já logo no início. Por que eu tentei já fazer, sem precisar fazer o reforço antes de terminar? Porque eu tenho muito desse piso. Então, eu falei, ó, vale a pena eu arriscar, porque o reforço atrapalha bastante. Mas quebrei duas, não é porque tem muito que eu vou ficar quebrando meu piso todo ali. Aquilo ali não perde, aquilo ali eu oro, eu faço uma peça menor com ela, é um piso bonito, é um piso de saída. Então, já fiz o reforço, já coloquei a nova peça aqui em cima, transferi a marcação da abertura aqui para trás, ó. Então, a marcação já está aqui. O que eu decidi fazer de reforço nessa peça aqui dessa vez? Normalmente, ou eu faria de piso, mas eu não quis fazer, porque a movimentação dessa peça, até chegar na obra, vai ser grande. Então, eu preciso que essa peça fique rígida. Eu usei uma cantoneira, né, de 3 oitavos. A paredinha dela aqui é de 2 centímetros. Então, ela não vai ocupar muito espaço na abertura, principalmente porque essa lateral aqui, ó, normalmente eu deixo 5. Nesse caso, eu deixei 6, porque aqui ainda vai subir o piso, que é a descida do coxo, e aqui vem a saia. Então, vocês veem que o reforço atrapalha um pouco eu fazer esse desbaste aqui. Mas vai dar certo para fazer. A gente vai com mais jeitinho, né? E a cantoneira, por ser uma parede em pé, ela vai dar rigidez nessa peça para ela não movimentar. Foi até bom. Eu montei isso aqui rapidinho ontem à tarde, né? Já estava quase na hora de eu parar. Fiz a colagem, já coloquei um calço embaixo desse piso, porque esse piso é empenado. Então, eu já deixei esse piso desempenado. Passo a noite inteira secando. Então, normalmente, se fosse um painel, eu usaria um outro tipo de produto para colar esse metal no porcelanato. Tem o cicatur, tem alguns similares deles. Acho que é o Tecbond, eu não sei. Tem esses similares. Por que eu usei já direto a massa plástica? Primeiro, eu desbastei essa ferragem por baixo, deixei ela áspera. E isso aqui é uma peça que vai estar em cima da ferragem. E não segurando a ferragem, segurando o peso da peça. Então, agora já está bem sequinho. Vou começar a organizar minhas coisas aqui. Vou iniciar a abertura. Eu não vou preocupar muito com questão de filmagem, pessoal. Isso aqui não é um vídeo passo a passo, porque eu não posso lerdar muito com esse projeto. Tem muita coisa para me adiantar. Mas eu quero estar mostrando para vocês parte estrutural. Às vezes a gente tem que fazer. Eu sempre falo para o pessoal, eu faço abertura sempre antes, dou o desbaste todinho para depois eu fazer reforço. Alguns casos, eles te obrigam a fazer o reforço primeiro. Como é o caso desse aqui. Mas eu só tentei porque eu tinha bastante piso. Eu tenho bastante piso desse aqui. Então, o piso é meu. Se desse problema, não tinha problema nenhum para mim. Mas quando o piso do cliente é contado, você não arrisca, não. Vou mostrar meu depósito para vocês. Ontem eu tirei até a minha bancada da minha riscadeira ali para organizadas. Então, eu tenho bastante piso da Porto Belo, o Agatha Nack. Eu comprei um pallet há um tempo atrás e ele está saindo agora. Então, somente por isso, eu arrisquei fazer esse corte sem reforçar. Porque se desse certo, eu ia ganhar muito tempo. Mas como não deu, então a gente vai organizar aqui. Vou iniciar os cortes, vou fazer o desbaste. Dando certo, a gente dá início nessa filmagem. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui, detalhe na hora de fazer uma abertura, principalmente nesse caso. Por que agora a confiança é maior? Como eu falo para o pessoal, quando eu faço piso de cozinha, eu não faço abertura antes. Eu faço essa abertura só depois de instalado. porque eu faço um quadro interiço, de chumbador, né? Colo essa peça em cima. Então, quando eu for fazer a abertura nela, ela está estruturada. Ela não vai deixar essa peça forçar. Nesse caso, está a mesma coisa. Ela está estruturada agora, né? Porque ela está em cima do quadro que eu fiz para ela. E quando você iniciar o corte, você já não afunda o disco logo de cara. Você vai fazer um corte superficial, fazendo uma marcação. E isso já dilata a tensão do piso, quando ele começar a partir. Expliquei também que nesse caso aqui, eu não usei o sistema que eu uso, que é passar a riscadeira primeiro, para depois o disco. Porque esse piso tem uma deficiência de esmalte. E se eu passar o disco aqui, eu tenho que passar com muita força. E se eu passar com muita força, eu já vou quebrar ele lá na riscadeira mesmo. Então, eu iniciei um corte superficial. E agora eu vou iniciar a abertura, né? Para fazer a separação. Olha, pessoal. Já fiz a abertura, né? Como eu falei, ela está bem reforçada. Faz tranquilo, né? Mas vai com calma. Vai com jeitinho. O quadro já está ali. Vê se eu consigo levantar aqui. Vou mostrar por baixo. Vê que ela fica me dando espaço agora, de eu fazer essa minha esquadria perto do reforço. Então, vai dar um pouquinho de trabalho. Atrapalha sim, não tem jeito. Mas já fica mais fácil. Dessa vez agora, eu vou iniciar a minha esquadria de cima da parte da frente primeiro. Vou iniciar ela, para depois eu começar de baixo. Porque quando eu fizer essa minha esquadria, eu vou enfraquecer ela mais ainda. Então, vou evitar o máximo possível a vibração nessa parte aqui, depois que tiver tudo afinado. Beleza? Eu vou fazer as minhas quadrinhas e a gente vai acompanhando aos poucos. Como eu falei, não dá para filmar tudo, porque eu tenho que parar toda hora. Mas um dia a gente compra uma GoPro aí e consegue fazer baixa. Bom, pessoal. Eu já fiz a primeira abertura, né? Já mostrei aqui. Eu já fiz na parte de baixo. A minha esquadria já está feita. Só cortada. E já cortei a do quadro. Como eu falei, não dá para filmar cortando não, porque senão eu vou demorar demais a terminar esse projeto e o tempo já está corrido. Mas eu vou mostrando alguns detalhes que podem te ajudar sim na hora de você confeccionar um projeto de peso igual esse aqui. Quando o projeto é muito pesado e você tem a dificuldade, né? E não pode ficar forçando demais. Quanto menos você mexer nesse projeto, melhor vai ser para você. Então, o que você faz? Esse início de corte de minha esquadria aqui, como é um piso grosso, é um piso de grande espessura, ele precisa ter uma minha esquadria bem mais chanfrada para receber o outro. Mas o que você vai fazer? Você vai fazer nessas partes de mais difícil acesso uma minha esquadria mediana. Aqui ficar confortável, né? Igual a gente tem que liberar aqui, o reforço está bem aqui. Então, eu preciso trabalhar aqui por trás ainda com o rebolo. Então, eu posso fazer aqui não tão chanfrado e nas peças que vão descer aqui, eu chanfro mais ainda para compensar essa diferença que eu fiz aqui. Beleza? Porque aí eu não vou forçar essa peça aqui demais. Eu vou forçar, vou trabalhar na outra que tem menos perigo de danificar. Vou fazer a minha esquadria tranquila nessa aqui, mais rápido, né? Mais seguro. E depois só na outra que eu vou afinar mais. Então, agora já está começando a ficar mais adiantado o projeto. A gente trabalhando nele já sente que ele está mais seguro pela questão de estrutura. Então, é sempre questão de análise você entender que tipo de estrutura você vai fazer para um projeto. Cada tipo de projeto, quando você pega ele, você começa a analisar qual será a melhor estrutura para trabalhar com ele. Beleza? Vou afinando a minha esquadria aqui. Beleza? 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 Vamos lá pessoal, eu já fiz a primeira etapa de desbaste do quadro interno, né? Que é o desengrosso que a gente faz e o início da meia esquadria. Como eu tenho os reforços já colocados aqui, principalmente nos cantos eu não consigo alcançar fácil, né? Uma inclinação bacana para fazer o desbaste e para estar fazendo a afinação. Então certas ferramentas ajudam muito pessoal. Essa aqui ó, é uma mini retífica, né? Uma mini retíficazinha. Tem uma broquinha dela de pedra também. Essa é a experiência que vem no kit. Então ela consegue ter um alcance melhor nesses cantinhos aqui ó. E com um pouquinho de paciência ela afina sim. Ela desbasta, ela consegue chegar. Isso aqui já me ajudou em muitos e muitos serviços que eu fiz. É interessante ter uma ferramenta dessa aqui que com certeza ela vai te ajudar. Terminei essa parte aqui agora. Eu vou virar a peça ao contrário agora. E vou iniciar o reparo e a retífica dessas meias esquadrias. Como ela está craquelada, né? Por eu não ter usado a riscadeira. Então agora eu vou virar ela e fazer toda a retífica, todo o afinamento. Voltar para trás de novo. Fazer a afinação novamente. Até eu chegar no ponto ideal, né? E ela está prontinha. Terminei isso. Vou mostrar uma dica muito importante para o afinamento da meia esquadria da frente lá. Para esse caso específico, né? De peça grande. Então pessoal, já colei o coxo dela, né? As laterais. Já colei o fundo ali. Que eu tinha que ter feito ele primeiro. Então agora eu vou deixar ele secar. Para depois eu fazer a colagem aqui. Virar essa peça e fazer a selagem. Enquanto eu aguardo esse processo, para eu não parar. Eu já vou dar início aqui nas meias esquadrias da bancada que vai embaixo dela. Então vou fazer as meias esquadrias dela. Ela é bem simples. Ela só vai duas saias. Maior e a menor. Essa peça não tem rodopia. Então vai ser uma colagem bem rápida. Nesse intervalo, eu acredito que não vai ser viável. Talvez eu já consiga virar essa peça aqui. Para fazer o selamento por baixo. Para ela dar mais sustentabilidade e não trincar. Vamos adiantar no projeto aqui, ó. Está ficando bem bacana. Nesse intervalo eu já colei aqui o reforço de torneira, né? É a dobra da parte da torneira. Devagarzinho o projeto vai saindo. E assim que o projeto vai dando andamento, você vai sentindo mais segurança no estrutural que você fez. Você vê que toda essa movimentação está bem firmezinho. O projeto desse, se fosse para ter facilidade de trinca, eu te falo que ele já teria trincado. Mas também a gente não vai extrapolar aqui no projeto. Pessoal, então é isso aí, ó. Final de dia, né? Deu para a gente montar a nossa bancada. Está toda selada, está toda prontinha, né? A gente já mostrou por baixo. Parte de saia. Como eu disse, não vou montar a saia aqui. Vou deixar para montar a saia na obra, porque vai ficar muito pesada. Essa saia é de 25 centímetros, né? Ela não vai ficar maneira. Eu não posso montar ela aqui agora. Então, o prolongamentinho aqui de 13 centímetros vai ser montado talvez aqui, talvez depois. Esse projeto agora vai dar uma parada, porque lá na obra, a cliente me informou que ainda não está pronto. O pessoal ainda não deu acabamento no forro, né? No teto. Então, eu não posso montar ela agora. Vou deixar para montar só depois. Por enquanto, então, amanhã eu vou dar uma parada. Eu vou tirar ela daqui. E a gente tem mais alguns projetinhos para dar andamento. Tem muita coisa parada aqui para fazer a instalação. Essa aqui é para fazer a instalação. Temos que instalar ela. Essa aqui é a bancada debaixo dela. Tem essas aqui que vai também para essa cliente. Essa aqui já é de outra cliente. O nicho par daquela é esse que está aqui embaixo. Então, está acumulando muita coisa para a instalação. Eu acredito que semana que vem vai ser somente instalação para a gente. Mas, por enquanto, a ideia desse vídeo era mostrar a parte estrutural. Que cada projeto que a gente trabalha deve ser analisado. O tipo de estrutura que a gente vai fazer para comportar esse projeto. Para a gente não ter problema. Para vocês verem, ó. Livre de trincas. Nenhuma trinquinha. Eu já comecei a dar um semi-acabamento. Depois é só lixar e retocar. Essa bancada vai ficar muito bonita. Esse piso é muito bonito para o banheiro. Vai combinar bastante com o revestimento da cliente. Beleza? Então, ó. Vamos fincar o dedo nesse like aí. Se inscrever nesse canal. Ativar as notificações. Lá no primeiro comentário. Corre lá que eu deixei fixado lá. Um link para você fazer sua inscrição. Para participar do sorteio de um treinamento presencial aqui na empresa. Nesse sorteio você vai ganhar até sua despesa de viagem. O hotel, a alimentação. Confere lá. Lê o formulário. E você vai ver o que esse canal faz por você. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.